Nossa, o GIGO é desbruqueador, mano, que delícia Ó Deu certo ainda, vamos lá Eu quero fazer uma tabelinha ainda, mano Vamos ver o que dá pra nós arrumar aqui, ó Hum, será que passa? Será que passa ou não? Sei não, hein, você vai passar pela amarelinha ali Nossa Mano, o GIGO fecha ver, ai O GIGO fecha ver Um buraco, ai que buraco, que delícia Um buraco onde nem existe, ah não, mano, como assim, ó E aí, galera, beleza? Mais um dia aqui do canal, o Gamer Soft Plays, galera Tô com vídeo novo pra vocês, e mano, vídeo só aqui do brabo O GIGO fecha já tá na voz Já deixa o likezão se você é novo Se você é velho também, se inscreve no canal se você não for inscrito Ativa o sininho pra sempre que eu postar um vídeo Você já ser notificado e vir o quanto antes, beleza? Galera, comenta aqui alguma ideia de vídeo Comenta alguma sugestão, beleza? Que eu vou tá curtindo seu comentário, beleza? Vamos lá, galera, quarta-feira, beleza? Dia de jogaço na Champions E é o seguinte, mano, eu quero dar um aviso aqui o quê? Se você não tá seguindo no Instagram e no Telegram Né, galera, você tá perdendo tempo, por quê? Sempre em dias de jogos assim, eu faço umas brincadeiras De quê? De quem acertar o placar do jogo, ganha alguma coisa Ou ganha uma conta, ou ganha ficha, enfim Então me segue lá, que sempre, por exemplo Hoje eu vou tá fazendo, porém vocês vão ver esse vídeo só de noite Então vocês não vão conseguir participar já Então me segue já, que no próximo Vocês vão poder tá participando e ganhando aí, ó Alguma coisa do desbopou totalmente grato, beleza? Então o link tá na descrição, tem o nome do Instagram aqui, ó Gamersoft 8BP, beleza? Posso várias dicas lá O dia a dia é top Então vamos lá, galera Eu tô aqui na minha continha que eu comprei, beleza? E é o seguinte, mano Eu vou relembrar os velhos tempos hoje, beleza? Mano, hoje eu vou jogar Quando eu comecei a jogar Que foi, sei lá, fez uns sete anos atrás Oito anos por aí A maior mesa que existia no Itupopou A maior Não tinha maior que isso Hoje você entra no jogo que tem mesa de 150 milhões Mas quando eu comecei a jogar, galera A maior mesa que tinha era Bangkok, beleza? E se eu não me engano Bangkok não era essa quantidade Era menos Eu vou ver se eu acho um print aí Mas não era esse valor Era menos ficha Se eu não me engano era 5M Eu apostava 2 milhões e meio E o prêmio massa era 5 milhões, né? Que no caso hoje em dia é Paris Porque os valores mudaram Pra vocês terem ideia também Roma não era assim do jeito que é Não era com tabela Antes Roma era sem linha guia Ou seja Não tinha linha pra te ajudar, beleza? Então, mano Mudou muito o Itupopou Desde que eu comecei a jogar Eu queria fazer um vídeo meio que reagir É, eu vou fazer Um vídeo reagindo antigamente Quando eu comecei Como tá agora Porque mudou praticamente tudo Interface mudou O valor das mesmas mudou Quando eu comecei a jogar Eu tava lançando os tacos lendários ainda, beleza? Então antes só tinha taco galáxia Esses tacos aí, né? Que não são lendários, beleza? Então, galera A gente vai tá jogando aqui em Bangkok E eu coloquei um taco muito relíquia pra jogar Que é qual? O taco de amanhã Galera, esse taco aqui, mano Pra vocês terem ideia Ele custava 2 milhões e meio de fichas, beleza? Hoje em dia Você só consegue ele com caixas, né? Você tem que abrir as caixas de Berlin lá E ter a sorte de ganhar ele, né? Antes não Antes você comprava com ficha Ou seja, esse taco aqui era 2 milhões e meio Porém, na época 2 milhões e meio Galera, era muita ficha Por quê? Porque como agora tem mês alta A aposta é maior Ou seja, o número das fichas Circulando no jogo aumentou Só que na época Quem tinha 1 milhão era muito Quem tinha 1 milhão era forte Entendeu? Então tá aqui Taco diamante A gente vai tá jogando com ele Com esse brabo aqui Galera, é o seguinte Muita gente às vezes me pergunta Glarme Eu não tenho um taco bom pra jogar Eu quero um taco bom Como que consigo um taco lendário? Galera, é o seguinte Vou explicar uma vez por todas Não tem como eu te vender um taco lendário Beleza? Ou seja Ah, eu quero arcanjo Eu quero arcanjo Não tem como eu te vender isso, galera O que eu tenho como eu te vender? Caixas lendárias Ou seja Eu vou te vender uma quantidade de caixas lendárias E você mesmo vai abrir E aí você vai poder ter a sorte de pegar Ou o taco que você quer, né? Ou outro taco que tem, né? Entendeu? Então não tem como você chegar lá Mano, eu quero arcanjo Não, não tem como Eu vou te vender caixas lendárias E você mesmo vai abrir E eu tenho uma promoção exclusiva, beleza? Eu vou mandar o editor botar aí na tela Que é o seguinte Se você não tem nenhum taco lendário Nenhum E quer taco lendário Por que Guilherme taco lendário? Ele não paga recarga Ele te dá reembolso Ou seja, quando você perde Volta a ficha pra você Quando você tá jogando com ele E ele vai ser um nível mais rápido Eu vou deixar passando aí na tela Por R$59,90, beleza? Apenas R$59,90 Você vai pegar de 8 a 12 tacos lendários Beleza? Você mesmo vai abrir Você mesmo vai ter emoção de torcer Pra ver o taco que você quer, beleza? Clica no link e me chama Vou tá deixando outras promoções de tacos aí também Então, vale muito a pena Não adianta nada você ter ficha E não ter um taco bom pra jogar, né? Galera, então vamos lá Vamos se embora de Bangkok aqui É, o avanço tá meio... Tô meio... Gripado, mano Por isso que o avanço tá... Beleza, mais a nada Mano, pegamos o Karma Karma, ó Galera, normalmente esses manis que jogam em Bangkok Tem vários anéis em Bangkok Quer ver? Vamos ver, ó Normalmente eles são viciados Ah, tem nada Um anel Dá pra macetar esse cara Mano, tá aqui em diamante Mano, topo demais Nossa, velho Matamos duas Mano, antigamente Taquinho diamante Taco titã Taco kizar Que é aquele cesar, tá ligado? Mano, bombava O Galaxy também, mano Era o melhor taco do jogo, né? Que todo mundo queria ter ele E se você não tem, galera Eu consigo colocar Eu mandei o editor botar aí na tela Promoção do taco galáxia Eu vou te dar o taco galáxia E você vai ganhar muita nota ainda, beleza? Aproveita aí que essa promoção Por tempo limitado O taco pode sumir a qualquer momento, beleza? A menina que pode remover esses itens A qualquer momento Então, aproveita Ó Temos que pegar Mano, a laranjinha Entendeu? Tá meio coenha ali A verdinha tá meio escondidinha também, né? Se eu botar o efeito pra trás aqui Eu vou de branco Então vai ter que ser pra frente, ó Deixar lá em cima, ó Guarda azul Beleza, ó Suave Suave, 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 suave Mano, dá um medo de jogar nessas bolinhas, né? Parece que vai bater no bico sempre Eu vou jogar forte, ó Pra ela passar por bada verde, ó Entendeu? Ó Nossa, liga o fichas Que visionar Nossa, mano Que visionar Eu vou E ainda vou tentar fazer o seguinte Eu vou tentar posicionar pra pegar a preta no meio, hein? Ó Se liga Vai mais, vai mais, vai mais, vai mais, vai mais É, tinha que ser um pouquinho mais Mas dá pra pegar, né, mano? Se liga Mano, nessas aqui tem que pegar certinho, ó Toma Ai, vai de branca Nossa Imagina vai de toco de branca no meio Galera Ganha uma primeira Tranquilinha, beleza? Vamos pra próxima aqui, ó O karma não foi dessa vez, não Vamos aqui de novo, hein? Bangkok Bangkok tempo, mano Eu vou achar o printzão Pra vocês verem da mesa antes, mano Mano, até o layout da mesa era diferente As mesas antes Hoje em dia tem esse bagulho que eu acho Mó nada a ver Desses adesivos, tá vendo? Mas antes não Antes cada mesa tinha um desenho no fundo próprio dela Entendeu? Então todo mundo ia ter aquele desenho top A mesa mais linda que tinha era de Xangai Nossa, assim, ó Mano, é a mesa mais linda que tinha, mano Vai de branca, mano Não vai, né? Matou uma, foi de lisa Mas o joguinho tá ruim, mano Ó a preta como tá ali, ó Enculcada Mano, pegou uma Mohamed Filho de Mohamed Mohamedzinho, ué Vamos ver o que o mano vai fazer Ó, lançou o efeito já Mas não deu em nada, não, ó Eu acho que a preta vai Eu acho que a preta passa, né, mano? Tipo, como ele foi de listrado Eu acho que a preta passa Mohamed, mano Bangladesh Bangladesh Bangladesh, mano Um dos caras mais famosos Que já jogou o Itabopo Que era aquele Rafef, né? Era desse país aí Eu acho Bangladesh Vai de branca Nossa senhora, mano Tá, ah não Mano, tá cagado Não é possível não, mano Como assim não foi de branca, mano? Eu odeio esses caras que jogam de qualquer jeito E ganham de mim, mano Ué, cabecinha Nossa, cabecinha Vai logo, mano Nossa, que delícia Joga logo Será que ele fica trancado? Mano, tem a possibilidade, né? Eu iria na verde, mano Ele foi na laranja Vamos ver Bate na vermelhinha Vai de branco Bate na vermelhinha Bate Reclama Você tem que reclamar, mano Aqui, ó Maninho, ó Nossa, quase ele mata ainda, mano Beleza, né? Joguinho tranquilo Gosta sim Vamos fazer uma tabelinha aqui, ó Só pra dar uma brincada, ó Beleza Na marronzinha também, ó Se liga Ó, tranquilinha Nossa Essa aqui eu achei que não ia cair não, hein, mano Ó Passando a verde Passando a verde Ó, botei feitinho Porque eu fiquei com medo de ficar trancado, né, mano? Vamos lá, ó Ó, vermelhinha na tabela Será se... Eu não Essa daí se eu errar Eu vou ficar puto, então É melhor jogar de boa, né? Galera, que tabelinha ainda Pra não fazer na prima? Não tem como fazer nenhuma, né? Olha lá, o Maninho já até... Ai O Maninho se entregou nos braços do Gui Ai, que delícia, mano Vamos lá, ó Vamos pra próxima Vamos pra próxima Vamos pra próxima Ganhamos duas aqui Vamos ganhar a terceira, né? Que a saída vai ser nossa Galera, eu vou fazer o seguinte Se a saída for minha Eu vou dar uma saída Que era muito usada também Que hoje em dia eu não vejo ninguém mais usando Mas antigamente era muito usada Ó, vou usar essa aqui agora, ó Ó Você bota a bolinha aqui, ó Mano, presta atenção Bota a bolinha aqui Mira na última, ó Na última, ó Quando passar da penúltima, ó Beleza Vira, vou fazer de novo, ó Passou da penúltima pra última, ó Certinho, ó Pronto Bota o efeito aqui, ó Na linha do... Da... Da mira, tá vendo, ó Na linha da mira E... Caceta a força máxima Nossa senhora Nossa Mano, que merda essa saída Não, eu só matei Porque o jogo não dó de mim, né Porque, meu Deus Mano, mas essa saída aqui Antes era até mais usada Que essa de hoje em dia Nem sei qual que eu vou, mano Eu vou de liga Nem sei se essa bola passa Passou É, galera O joguinho tá ruim, mano Vamos tentar dar uma mexidinha aqui agora, ó Toma Mata não É, não era pra matar, né, mano Ó Vou ter que fazer um coenzinho aqui agora, ó Suavinha, tabelinha Ai, nossa Desbroquei tudo o jogo, mano Nossa, mano Nosso giga desbroqueador, mano Que delícia Ó Deu certo ainda Vamos lá Vamos Eu quero fazer uma tabelinha ainda, mano Vamos ver o que dá pra nós arrumar aqui, ó Hum, será que passa Será que passa ou não? Essa aí não, hein Você vai passar pela amarelinha ali Nossa Mano O giga fecha Ai O giga fecha Um buraco Ai, que buraco Que delícia Um buraco onde nem existe Ah, não, mano Como assim, ó Três, mano Três seguidas Vamos pra Mais uma aqui, mano Vamos fazer sequência de quatro, mano Eu amo sequência de quatro Vamos lá Mais uma Pegamos na assim Vixe, Maria, mano Vixe, esse aqui Esse aqui já se entregou pra mim, mano Esse aqui Olha Olha o estilão dele Ai, meu Deus Vamos lá, ó Vai dar a saída tradicional Tá com gelo Mano, esse taquinho gelo aqui, ó Antigamente era por nota também Eu lembro Nossa, matou tudo e mais um pouco Cinco bolinhas Cinco bolinhas com a branca É Matou cinco bolinhas com a branca O giga não perdoa não, viu O giga não perdoa Ó O giga não perdoa Mano, vai ser tudo tabela Aqui, mano Nesse perereco aqui, mano Não pode ir de branca, hein Ai, toma Nossa senhora Giga o ficha do céu, mano Pega esse aqui agora, ó Beleza Eu queria deixar a branca Mais ou menos lá Onde tá a laranjinha Será que eu vou conseguir? É, galera Não foi boa não, mano Tinha que ter voltado mais Pra ficar perfeito Acho que ela vai passar, né Não vai bater na branca O problema agora Vai ser a preta, né Vou ter que matar E passar na preta ainda Vixi Ah, por isso que Nossa Ai, ia ficar perfeitinho Ai, meu Nossa, galera Mano, nossa, mano Que Não, você ia ficar Mano, não ia ficar perfeitinho Pra pegar a preta depois Mas acabei errando a tabela, velho É, já era, mano O suíço aí, mano Tá com cara de que Não vai me perdoar, não Ele vai me estourar Sem dó Nossa senhora Suíço É, galera Quis fazer Uma brincadeirinha ali, né, mano Isso aqui já era, né Isso aqui já era Ah, não Dei pra passar na marrom, mano Ah, não Mano, por favor Erra Por favor Não vai na marrom no meio Ah, não, mano Ele sabe usar os efeitos Que merda é essa, mano Tá louco? Assim Olha, ele vai ter que Tá, beleza Joga fraquinho Joga fraquinho, mano Fraquinho, bem fraquinho Tá, ele vai ter que pegar lá embaixo Mano, ó É uma tacada perigosa Por quê? Porque se ele não botar efeito Ele pode ir de branca Se ele botar Ele pode, né Vamos ver Ai, mata preta Mano, mata preta Não bota efeito Não bota efeito, né Fia da mãe É O corno Ah, vai ficar esperando também Galera Esse foi o vídeo, beleza Tamo junto Clica no link Me chama Vem comprar seu ito de Oito Popol Se inscreve Que tem vídeo de Oito Popol Todo dia aqui, beleza Tamo junto, galera Tchau 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 Tchau